Segundo as investigações, o grupo criminoso é formado por várias empresas que atuam em diferentes etapas da produção dos agrotóxicos, desde a compra dos insumos, fabricação, armazenamento, transporte e venda ilegal. Os produtos eram vendidos pela metade do valor de mercado. Essas empresas compõem, na verdade, um grupo econômico. Os empresários se substituem no quadro societário das empresas, mas mantendo sempre a mesma frequência. E aí se aproveitam, na verdade, que a empresa, parte das empresas, ela tem autorização para funcionar, ela é lícita, mas para um determinado ramo. E também tem atuação utilizando todas as suas supostas estruturas, seus funcionários, know-how, expertise, estrutura física e material, também para a falsificação de agrotóxicos de grandes marcas multinacionais. A suspeita é que produtos sanitários e de combate a pragas urbanas, como ratos, formigas e baratas, eram vendidos para o uso na agricultura sem autorização. Isso configura um desigualdade, isso promovido por uma empresa, bem como utilizando todos os locais que este grupo detém, inclusive galpões clandestinos de processamento irregular, para falsificar produtos de multinacionais. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, 34 de busca e apreensão, e vão ser analisados documentos, celulares, computadores e agendas apreendidos. Foram apreendidos aproximadamente 84 mil reais, aproximadamente 3 mil dólares e mais de um milhão de reais em cheques. Todo esse material agora será analisado para o prosseguimento da investigação. A Polícia Civil suspeita que a venda fraudulenta de defensivos também esteja ligada ao roubo de cargas. A DECAR entrou nessa situação porque também existem elementos ali de que esses defensivos, ou esses produtos, têm origem também relacionada à subtração de cargas, com adulterações. O delegado fala ainda dos prejuízos para produtores, o meio ambiente e consumidores. A investigação está tentando levantar isso também, já existem alguns elementos nesse sentido. Quem compra, compra sabendo, outros já compram com preço similar ao de mercado e compra sendo enganado.